O teu comandante chegou! Estamos aqui! E agora, ele assume as picapes do imbatível. Áudio Som 4.0 Então, vem daí comandante DJ Daniel Pressão. Vem bater continência pra essa galera agora, meu comandante. Vamos! No clima! Eu quero começar sendo o clima hoje da nossa quadra junina. Afinal de contas, é só um mês. E só tem dois mil na semana ainda. Alô, GB! Fora lá! E agora? E o parceiro do Júnior! Fora do Júnior! Vem bichichita na loja do seu habano. Comprar um metro de pano e nos vamos... Brinco da mídia! Fiz o cachero perguntar se o neto... DJ Daniel Pressão! DJ Daniel Pressão! Fiz o cachero perguntar se o neto dava... O meu parceiro do Pedrinho, do ponte do Pedrinho! A Paulinha também tá ali pra Paulinha! O meu parceiro Luguesa! Bora, José! Tô ficando feio aí, você tá madrindo... Oi, bichichindo! Oi, bichichindo! Tô ficando feio aí, você tá madrindo... É, quadra junina! Eu fiz uma fogueirinha... Esperando o meu amor... O meu parceiro Luguesa, do Barabinho! Tomou conta do tempo... Bora, Barabinho! Prepara dia 15 de setembro! É o comentário, meu irmão! É, madrugada já chegou... O meu parceiro Carlos! Bora, Carlos! Fiz o dia... Vem lá, ô, vou cantar de alegria... Quem espera sempre alcança meu amor... Já me dizia... Vem arraio! Rastro na areia! Vem, eu serei, é Sã João, meu amor! Vem arraio! Meu patrocinador, não se nem ouço do trabalho da Inguagê! Vem, eu serei... O homem que tá dando o trabalho! O Malen também! Aline! Tá de Inguagê! Bora, Malen! Bora, Aline! E aí, Abujuno! Apanhei que estava em Moscou Dançando o pagode russo na boate Costa Cor Vem, eu serei... O meu parceiro do Leilson Show Dançando o pagode russo no brabo bad boy Tá aí? Parecia até um frego naquele... DJ, DJ, Daniel... Parecia até um frego naquele vai e não vai Parecia o pedrinho naquele cai e não cai E fora a virtual... Naquele vai e não vai Vem pra coça! Coça a cordança agora na dança do coça O meu parceiro Lucas É Lugas! O meu amigo Ted E também a Plavina Aqui ao lado e toda a galera! Um abraço do meu parceiro Ted! Corrente! Bora, Morena! Opa! Minha amiga Bandinha Cresci Lima Tá aqui no Imbatível! Imbatível Áudio Som 4.0 A Miss Boneca tá no palco! Coragem, Morena! Sem que eu era O quê? Presidente do Bacinho Você já bem, Boninho Bora pra cima! Na chinga de um carrocete Os que eu via a samba E as abumas batendo tão forte E Carlos O coração Bora, Carlos! O chingue lindo O Carlos tá de rock O chão mais um ligo Preperta o coração E aí? Pois nesse passo Gostou sua Passageira Girlalessa 4.0 Voei, Voei Voei, Voei Pra o meu amor encontrar E quando Beijo e Deus Bora começar, Boizão! Boa, veio, pois admirar E mais e era, seu João E mais atento a mocidade Fala pra mim Junto a chama da fogueira Novos sonhos vão rolar Bora, Brasão! Comandante DJ Daniel Pressão Ele promete fazer você viver E vivenciar E vivenciar Fortes emoções Fortes emoções Agora Vamos, Morena, Bala, Bala Agora Let's go play, meu comandante Já se foi agora Ela quer os envolvidos Ela quer dar pra bandido Ela quer os circuncidados Não se era também o regressor Chega umas minas Então vou te levar Planejou assalto, pica Planejou assalto, foda Mas valioso Mas valioso que nós O gringo da mídia Bora, gringo! É o seu cusado 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 O meu parceiro tampilha Deixa juntar nossa tropa É ligar o mania do mal das fronteiras Deixa juntar nossa tropa É o seu cusado Bora, malo das fronteiras É o seu cusado Deixa juntar nossa tropa É o seu cusado Deixa juntar nossa tropa Para a GD, para a GD Mas ela quer os envolvidos Ela quer dar pra bandido É o seu cusado O meu parceiro segurança É azul Não se é jogado nada É, é putaria no complexo Olha na favela de barco O som do último valor Minha amiga Donica É o seu cusado É o seu cusado Volta a nossa percão Volta agora aqui pra dar uma mulher Bora, Donica É o seu valor É que nasce um barulho Equipe quem bebe é nós Os amigas aqui da penha É o PH É o PH Os amigas aqui da penha É a família PH Os amigas aqui da penha Já manda, manda pra ela Já manda, manda pra ela É pra ela Já manda, manda Bora, Sandra Putaria no complexo No corpo, no corpo, no complexo É putaria no complexo Putaria no complexo Dessa Deus Dessa Deus Cuidado sabe por quê? Cuidado sabe por quê? Cuidado sabe por quê? Por quê, por quê, por quê, por quê, por quê? Levaram a moleca do irmão Depois devolveram a moleca do irmão E devolveram a moleca do irmão E devolveram, devolveram, devolveram E aí, novinha Novinha, 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 novinha Novinha, novinha, novinha Tu sobe e desce e fica a bunda no calcanhão Vai, 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 vai Joga, 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 joga Bora, Rose! Por menino do Pará Joga, por cestinha Por menino do Pará Joga! Joga, joga, por cestinha Por menino do Pará Bora começar! Por loucão tu joga Por mato tu joga Por latroca tu joga Joga, 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 joga Joga, 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 joga Por cestinha Por menino do Pará O D3 tu joga, o Projota tu joga, o LT tu joga, o Mano Nil tu joga O Mano Nil tá aqui comigo, bora Mano Nil, bora me doidando E bora sacudindo, e bora balançando, estremecendo No destino, no destino, vai Lá na tretã do PL, eles me fodem gostoso, eu fodo com o Sub-Zero Renatinho, na tretã do PL, eu gosto de dar de quatro, vou dar para Mais últimas Mas de embunho faliado, lá na tretã do Farraquil do Johnny, piscina, pedra, sub-pedra Vai gozar gostoso, morre na bar Toma Zara, toma Zara, toma Zara, toma Zara Oi, toma, 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 toma Olha a KK tá aí, bora KK, bora Lambran, bora Mais novo, mais, 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 mais novo, mais novo Eu quero putaria, cansei dos 150, vou foder, não tem fita Mais novo, mais novo Eu quero putaria, cansei dos 150, vou foder, não tem fita Olha meu parceiro David, o David e o meu parceiro William, William e David, e o terceiro filho do GB O Arthur, e aí meu parceiro Arthur Júlio Vem pra selva Ei, DJ Daniel, arrebenta Deixa comigo Vem pra selva DJ Daniel, pressão DJ Daniel, pressão Bora, bora Só tem metedor de fogo Mete ficha do trem bala Mulher faz coreografia Viu hit na selva No pique do Tik Tok Vira, 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 suze E toda a galera no Azuzi Tá vindo com a gente Fazendo um, joga pra tropa do Paracão As tropa do Paracão 41, pica de 4, faz o 4, bapora Tem que fazer o 4 O 4 4.0 Elas ficam doidinhas no vale da selva Bebe o uísque, pega da você Sabe meu amigo Carlos Bora pra cima, bonita Isabela, bonita Isabela 4, patopa do urso Desce a regrima, porra da buceta Vem jogando essa rabeta Sobe e desce Sem parar, pica de 4, empina Pura da tropa do Paracão Tem jogando, tem jogando Sobe e desce Sem parar, pica de 4, empina Pura do pico Deixa eu liberar Minha não é RR, minha não é RR, minha não é RR Já é a JP, bota o B com a Nabila É JP É a novinha, que a novinha tira Empresa JP Ela quer tirar calcinha Ela quer aceitar Só porque eu sou trapicante Diz aí Eu tô muito elegante Ela é safada Da mídia se impressionou Bora minha bruma O Deus de na Lerzaza Diz Bringo da mídia O que é que tu fez? Foi uma cumba ofendida O que é que foi? Tare Meu parceiro João Paulo Bora João Paulo Pra cima, bumbuninho Cadê a bolsinha? 4, 0, uma bolsinha 4, 0 Pedrinho do ponte do Pedrinho Cadê o Loro Barra? Bora Loro Barra O meu parceiro Lucas Bora João Meu amigo Pézão Também tá aqui pra Pézão Cofofo de Trafica Onde ela sempre fica Piranha Venture Malo das Rodeiras Os Mecenários Meu parceiro Charlinho Bando Motos Bora Charlinho Bora Marlene Bora meu casal Meu casal patrocinador Tá fechado Ela quer sentar Só porque eu sou traficante Marlene e Aline no pé Não, Moisés Ela é a safada Tá mentindo Controu a minha conta Bancária Quando ela me achou Ela quer me dar Só porque eu sou traficante Já tá no Serra O meu bumbum do mal Vai tranquilo em casa Sem nada pra fazer Recebeu uma mensagem Oi Preto Oi Preto E agora Calma amor Calma bebê Calma amor E calma bebê Antes de eu te empurrar Vou dar limpo Novo, Moisés Marlene Marlene No tela Amor Calma amor Calma bebê Calma amor Bora bem batime Audio som Tradição E história Já estávamos aí com saudade De tocar em cima da Mega Aeronave E hoje ela com o novo visual A Mega Aeronave Ela tá aqui a Mega Aeronave Com o novo visual A Mega Aeronave A Mega Aeronave A Mega Aeronave Ela tá de volta Meu parceiro Pois é Vamos lá E toma, toma, toma Fora meu parceiro GV 5, 4, 3, 2, 1 É só Pra segunda Toma balança E aí, Arthur Júnior É pra mim, meu amorinho Alô, morena É o aniversário Da minha patroa Gila Lessa Bebê Joãozinho e Pitbull também Equipe de U Tá aí Para Joãozinho e Pitbull Pitbull aqui estamos ao vivo Aqui do Morena Bar Para Rose Para Morena Camila Jão DJ Gila e o Sua E o Sua A Graça E o Sua Every day I want it more and more Oh, what I'm dreaming Just be right by side Every time I'm a fool O Magic A Graça E o Sua Pega a pressão Três, dois, um Liberou Show 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 Joga lá pra cima Doida Joga lá pra cima Joga lá o pé acima Como é que é? O meu parceiro tampinha, bota tampinha Ebanoninho, prepara, mano Em setembro, meu brother Ebanoninho, abracadabra I wanna be a wonder girl Ebanoninho, abracadabra I wanna fight to see my Pega só na minha vez Já fui o último E aí, meu parceiro Timóteo Reduzido Manha morena 15 de setembro chegou O midi Midi marcante E o nosso áudio vai estar lá 15 de setembro Abra na tua agenda Impatível áudio som 4.0 Fazendo sucesso Mostrando sucesso E apresentando sucesso Prepara tudo, Neo Bora, Bojú Vamos juntos Hold me, hold me Squeeze me, squeeze me Escoma a rip e love me Cause you know Bora, caca Hold me, hold me Eslova me, love me Escoma a rip e use Como existe Ao, de, o, som 4.0 É o aniversário da Gira Mesa Pra ir endoidar, porra Pra ir endoidar, porra Pra ir endoidar, porra Deixa eu falar aqui Sempre o nome dos meus patrocidadores Trajados Com o pai do comandante Daniel Bressan Sempre, sempre, sempre Pois és Passageira Gila Lessa 4.0 Ela tá no berço Gila Lessa 4.0 Tamo junto Gila Lessa Bora Gila Lessa Agora O meu casal Marley e Aline Marley e Aline O imbatível casal 4.0 Agora fechado com o comandante DJ Daniel Bressan Marley e Aline Marley e Aline Top e a patroa Nilce O casal do baile do comandante DJ Daniel Bressan Ótica V-Bem Qualidade de vida é V-Bem Giltransportes Fretes e mudanças em geral Conveniência CR Bebidas O Ponte da Rua São Judas Tadeu Gigi da Nike Dois Quinas Lanches Homem tá bom Edu, moto e bike Aqui a sua moto Está sem E com as mãos Loja JF Multimarcas A loja referência Na Oswaldo Cruz Em Águas Lindas Dá um tempinho aí Que já já a gente mora Nos patrocinhos Fora de tonal Aniversário da Gila Lessa E toma, vai doidando Toma, toma Vai sacudindo E barabá dançando Estremecendo Aqui do Moreno Eita Moisés É tudo aí E eu daqui Vamos lá O meu parceiro Ato Júnior Bora meu assessor Ato Júnior Você é maninho Ele está na área Ele está na área Ato Júnior O assessor Eita Ato Júnior Cabelo e extensão de cílios É com ela Carol Brito Harry Styler E mais Tainá Vilhena Nails Design E joias foliados em geral Ellen Bronze A marquinha do verão Um ano inteiro André Burgh Pizzas Brenda Castro Meus Design Agora fechada com DJ Daniel Pressão Conveniência Tô no trabalho O Ponte de Águas Lindas Betfénix A maior e melhor Banca de Apostas Do Pa Segura, segura, segura Segura, segura, segura Segura o batidão Porque é aniversário A gente vai detonando O teu comandante chegou E agora Ele assume As picapes Do imbatível Áudio Som 4.0 Então Vem daí Comandante DJ Daniel Pressão Deixa comigo Deixa comigo Embora detonando Embora sacudindo Bora Bora Para pra cima Agora E aí Seu Fernando O Bombonzeiro 4.0 Meu irmão Bora Seu Fernando Seu Fernando O Bombonzeiro 4.0 Tá na área Quem é essa festa? Chamei o DJ Gugas Invadimos E comemos Vara em xeré Vara em xeré Vara em xeré Vara em xeré E comemos Vara em xeré Tampina Meu parceiro O malo das rodeiras O Daniel tem vindo A segurar Pá áudio Para o Daniel Cheguei Oi Cheguei Cheguei A festa vai começar Meninas Uma por uma Eu vou escolher Quem vai me dar Meninas Vem uma por uma Eu vou escolher Quem vai me dar Meninas Vem uma por uma Eu vou escolher Quem vai me dar Nós nem era convidados Já levei uma por uma Coisas da vida, a minha ex quer virar minha amiga Toma um chip pra caralho e quer sentar na minha pirofa E pegou um chip pra caralho e quer sentar na minha mandioca Transava todo dia, eita meu irmão Fudeu agora, tu tá depressivo, fora Pedrinho E quer ser minha amiga, e quer ser minha amiga Pra cima, Luga, 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 Luga Vai tomar no seu cu e na bruxa O meu parceiro desgraça, foi na desgraça 5, 4, 1, 3, 2, 1, segura O meu parceiro gringo da minha, já para gringo Ele também tá aí, pra cima gringo E a Valzinha E a Valzinha Passageira Valzinha, 4.0 O Pedrinho do Ponte do Pedrinho Pegue comigo ele, seu grande amor Paulinho Empresário Pedrinho do Ponte do Pedrinho Agora sim pode fazer a vinheta nova Toma, 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 toma E toma, toma Toma Presidente do Ponte do Ponte do Pedrinho Bora Presidente Hoje tem piscina pedra sob pedra Saudade marcante dez centavos de rock noidos Essa red de mel e produzindo seus sonhos E agora eu te dão uma vez Pega, 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 pega Pegamos Pegamos Eu te dhã Próximo batido reduzido Pra te curtir na moral, filha Diz agora Vai Fora do Júlio Pra cima Meu brother Audiosom 4.0 17 anos de sucesso Tradição E história Seguindo o legado da família Audiosom Moreno Vamos fazer assim agora Já já vim aqui Amor Embatível Audiosom 4.0 Para falar de amor, senhor Perfeitos momentos Diz no meu Virou ilusão 4.0 4.0 E vamos acertar Fora Moreno Fora Moreno Para cima Moreno Vamos disparar o sucesso Vamos sim Bruna em trio A moleque Mas que as lembranças Trazem a você tanta dor Apague da memória Porque não sinto amor Ainda não tem o seu número Ainda não tem o seu número A chamar Chamou Alan Play e Kaká O casal rock doido 4.0 Virou ilusão Não disse ser eterno Que você chama hoje O meu parceiro gringo O meu parceiro O meu parceiro O mar das fronteiras Fora Malu E ele também tá aqui com a gente O Tampinha Fora Tampinha Quem nunca viveu Amor Que depois virou ilusão Não disse ser eterno Que você chama hoje Ilusão O meu coração É quem diz não é Virou ilusão Foi bom te amar Não consigo esquecer Os beijos seus Meu parceiro Marlon É sua primeira dama Duda E aí meu parceiro Niu Você me deixou Bora Niu Prepare em setembro Meu irmão O bagulho vai ser doido Assim dá demais Dá demais E o que? Porque eu pensei que pudesse existir Um sentimento tão forte assim E é por isso que eu te peço Amor Não me deixe assim E você? Você nem pensou Não me deu valor Não quis nem escutar Olha o meu parceiro Bico Ele tá aí com a gente Alô Bico Um abraço aqui do pressão 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 Presidente Toia do Passinho Você nem pensou O que? Me deu valor Uma mãe de domingo Tocando meu celular Havia uma mensagem que disse Dizia assim Bico Assim ó Apesar dos nossos planos E Marlon De tudo que vivemos Dos nossos mercenários Também tá aí em cima Em nome de Rodolfo Mala Rodolfo Mala Rodolfo Mala E o Jimmy Os mercenários De Águas Lindas Ele não acreditou Contei da nossa vida Nossa história de amor De tudo que vivemos E agora? Que pena acabou E são amores que vêm São amores São amores que vão São amores que vêm Que matam o assunto Bora meu parceiro maluco Vai lhe tocar tudo Do comandante DJ Daniel É o imbatível Do adversário Da gira nessa pro bote E o Daniel Detona pra você Curtiu Moleque do Melody E DJ Brasil É o Ah tá Olha eu sei que tá difícil Tá difícil Vem parceiro Alhafi Fazer tempo pra tudo Tudo Luminado lá Gisbal Depois que a chuva É o Alhafi A esperança te espera Corra Pegue na mão dela Lute e não desista Tene um grande amor E busque ser feliz assim De tempo ao tempo Veja no mar O pescador Tão só Tão só Não existiu Desistiu Esperou Veja no mar O pescador O pescador Bora gringo Já não vou mais Pedir o seu sorriso Pra você Tá aqui com a gente no áudio Meu irmão Aniversário dele foi um bagulho doido Dele no Diego Digital Eu sei vou dar um basta ao sofrimento Um batido E a gente já não volta muito tempo O pescador O pescador Valeu demais o nosso espelho Meu parceiro do Júnior É só botar a mão na consciência Não tava dando pra continuar O meu amigo Pedrinho O meu pedrinho O Lucas Em nome dessa nossa amizade E agora de águas lindas Marlon O que não é pra ser Deixa pra lá O que que tá faltando, hein? Tá faltando É sentimento Meu amigo Carlos Bora, Carlos E aí, Tia Zona Agora apague um pouquinho Um som um pouquinho Pare pra escutar O que eu vou falar Do que sinto por você Te amo Bora, Carlos Te amo Bora, Bando Nilo Lindo de você em meus braços Tua noite no Aradá A versão tomou Contar no coração Bate o meu som Batível Audio som 4.0 Ainda presidente Do facinho Do facinho Ainda presidente Já sabe Engageado aqui do 4.0 É 4.0 É muita onda Valzinha Palabra B O que que tu fez Pra chamar a atenção dele, né Mostrei O teu novo namorado Pensou, né Pensou Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Tá foda, tá foda Tá foda, tá foda, tá foda Tá foda, tá foda Tá foda, tá foda Bora, Daniel Brasão 4.0 Banda 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 Hendricks Embalou Embatível Áudio som 4.0 Reduzido Aguenta Aguenta Vira, vira que tá pegando Não diga-me Que não dá mais chorar Doenço Apaixonado Por você Me explicar Algo E aí, meu amigo Gringo da mídia Anny tá aqui ao meu lado Ao lado da nossa Mega Aeronave A Mega Aeronave Como fingir Que você ainda Se importa Que você Estará Alô, Miguel Um abraço pra você, meu É, é, é Onde está Não sei aonde ir Desorientado Confundido Busco por você Pois sou o único Que vive a pensar em ti E este coração Que insiste em amar você E em mente Está claro Que não quer que vá Este coração Jamais vai poder aceitar E sente falta Do carinho Mas não vou procurar esse amor Procurar esse amor Procurar esse amor Né, bebê Fala assim pra mim Fala assim pra mim Que quer ficar com você Que quer ficar com você Igual que não é Igual que ele vive E respirar É como querer apagar a chama E as digativas E as digativas E as digativas em vão E eu falo em digativas em vão Bora começar Toma gaqueado Toma toma do gingado Bora começando Daniel vai começando Bora começando Bora começando Coitado Levar o a moleca do irmão Devar o a moleca do irmão Levar o E aí mano Niu Segura esse pudepara Morde a perna dele Morde a perna dela filosofia Segura esse pudepara Levar o a moleca do irmão O abraço da Bibobô, o Adilson da Dom Bosco, tá aqui comigo Bora Bobozinho, bora, bora Bobozinho, bora meu parceiro, Adilson da Dom Bosco Bora Bobozinho, bora, bora Bobozinho, bora meu parceiro, Adilson, toma, toma, toma Devolveram a moleca do irmão, devolveram a moleca do irmão, devolveram a moleca do irmão Devolveram a moleca do irmão, devolveram a moleca do irmão Ele deu mole e os cara não deram Vem dançar, vem dançar, vem dançar e vem dançar, vem dançar, vem dançar, vem dançar e vem Desgraça É só pra parar, menina que se... Valeu, balô! Vem piranha, pode vim sem medo Vem que tá meio grau, vem que tá meio grau, vem que tá meio grau, vem que tá meio grau Vem dançar, vem dançar, vem dançar, vem dançar. Novinha do som, desce, que cabuna, pelo calcanhar Depois sobe e desce. Sobe, desce, sobe, 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 desce, sobe, desce, vai Sobe, desce, sobe, sobe, desce, vai Sobe, desce, vai, agora, agora, vai Quem fica parado vai levar um carica Olha o meu parceiro semi, vai rolar aquela nossa semi Dois de opressão pra ninguém ficar parado Bora, coronel, bora, coronel Vem de quatro, 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 quatro Quatro pontos É aqui, tô pouco pra fazer um cariciado Mostra que não é doido pra fazer um cariciado Vai dançando, vai, vai tremendo, vai Vai dançando, vai, vai tremendo, vai Deixa ele dançar, deixa ele endoidar Deixa ele fazer o cariciado sem parar Ele é desquiado, não quer saber de nada Ele é desquiado, não quer saber de nada Esse cara é doido, esse cara é... Eu toco quando eu te ver, diga essa Esse cara é pouco, vai no batidão Vai no batidão, vai no batidão Vai no batidão, vai, vai no batidão Olha você, Bibi O Bim Batível Reduzido Bora, abriu ação Batível, áudio, som 4.0 Bora, Pedrinho E a Pauline Menina, vem comigo Vem, vem Eu só te digo, vem Vou fazer você mulher Do jeito que você Vou te chamar mais uma vez Menina, vem comigo Vem, vem Minha gostosa Vou fazer você mulher Do jeito que você E agora? Equipe Deve Rei Equipe Deve Rô E a Diágua as Brancas Se tem meu amor Vem Equipe Deve Rei Equipe Deve Rô E a Diágua as Brancas Se tem meu amor Meu parceiro Bando Niu Bora, Bando Niu Prepara pra setembro, meu irmão O bagulho parceiro Vem de 4, vem de 4 Vem de 4.0 É o novíssimo Alto, som Danilo e Daniel Capacino e Rafael Equipe Deve Rei Equipe Deve Rô E a Diágua as Brancas Vem, meu amor Equipe Deve Rei Equipe Deve Rô E a Diágua as Brancas Vem, meu amor Eu te amo Mas eu sei que a gente Não tá certo Quero ver teu sorriso Mesmo não Estando perto Saber ir embora E a Diágua as Brancas A nossa história fica Mas a gente Acabou Por quê? Ele está na área Ele está na área Ato Júnior Aquele restaurante caro Mas deixa eu te dar o Ei, Tato Júnior Mas sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Com mim Eu queria saber o porquê que você já tem Minhas mensagens lá Deixa eu te dar o aviso Eu tô no meu grau E eu não tô nem vendo Daniel que tá bacana E essa porra vai tremendo Tremendo, tremendo Tremendo, tremendo Tá dominando tudo Quem não gosta Fica Fala, Jerubit Por um bracinho Porinho Agora fique sabendo Tá curtindo o aniversário E também a patroa Bruna Vai tremendo, tô pra lá Vai tremendo, tô pra cá Então vai, toma, vai pra lá Toma, toma, vai pra cá Olha como ele treme Olha como ela treme Olha como ela treme Treme Se brigar, os pit vão pegar Se brigar, os pit vão pegar Bora, pit pega Bora, pit pega Pega, pit pega Pegou Os pit bons já estão mil graus Sem colher e tanto sal E se morrer e tá em sal Bota a palma da palma do chão E empina a coisa e pele Bota a palma da palma do chão E empina Bora, meu filho Bora, já A bala vai comer A bala vai comer Suzi do rock doido Olha como a tropa tá Olha como tá os faixas Olha como a tropa tá Ela tá indo a gente O meu parceiro Cebinha e a sua primeira dama Para Cebinha Eita Gila, nessa Nunca vai sair Eu sou o meu parceiro Então fogo no parque Então fogo no parque Então fogo no parque Então fogo no parque Então Brinco da mídia Pegaram todo O bagulho é doido Pegaram todo Tá pegando fono Um Pegaram dois 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 Eu gosto Eu gosto muito disso Isso é muito legal Treme 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 O ombrinho Do passinho Do passinho Treme O ombrinho Do passinho Do passinho Treme Treme Alô Alô Treme 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 E tem o que maluco? Tem o que maluco? Tem o que maluco? Treme Salve E o que? Salve Salve É do coelho salve a fuxiqueira O que está chegando nasce Quem gosta dessa é meu amigo Tramotinho Novidade E ele dá muito maluco nesse som aí Treme Treme Lá vem 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 Nanrinha Sar agradecer Tentinha, supa, vai DJ Daniel, vem só pra cima Não vale viva pra cima, não vale viva pra cima, não vale viva pra cima, não vale viva É agora! O seu comandante, DJ Daniel Pressão Foi muito mais do que eu queria, foi bem mais forte e durou, muito mais que um dia Mesmo assim, queria dar para Tuíria! O presidente Andorinho Esse aí é o andarilho, meu irmão! Quem vai me julgar? E agora, e agora, e agora, e agora, e agora vai tocar DJ Daniel, novo áudio som No apoio o seu Clayson E no Coelho Sound Um dia o show vai detonar No apoio o seu Clayson O som com alta tecnologia Iluminação e profissionalismo dos melhores DJs Júlio Estefé Os irmãos gêmeos, Danilo e Daniel Competência é o que fazem! Muita competência! E a gente vai tocando pra vocês Curtindo o aniversário da Gilaneza! Curtindo o aniversário da Gilaneza! Não sei te falar Daqui a pouquinho a nossa reta final Uma vontade louca de abraçar Você e beijar Para seu Fernando Quando eu chego perto de você Amigo Carlos, bora Carlos Tem o agente Não sei te falar Só sei que não dá mais pra aguentar Não quero ficar Eu quero te namorar Bruna e o Júlio Pitbull Pra te conquistar Tadinho a gente! Armas que tenho Pra te enfeitiçar Te deixar louco por mim Você é minha presa Como loba Vou te caçar Quero ser o seu amor Vim de Júnior Pitbull Bruna Pra onde fugir Com o preso vou te Para Pitbull Desses meus desejos Vem olhe pra mim O meu xará Doniel O da família segura a balde Valeu Doniel Sente aqui Só pra olhar Vem a biga Suzy Bora Suzy Vem eu Dançar pra você Amor só pra você Danço pra você Amor só pra você Eu não vi Hoje o céu Nem o sol As nuvens de chuva Não trazem prazer E aí Duda? Não a vi Sorrir como se Meu parceiro Aleph Bora Aleph As nuvens de chuva Aqui comigo no áudio Meu irmão Trazem prazer 4.0 A do Júnior Ó a troca Deixa essa aí pra aí Traz uma gelada De lá Bora meu assessor O LAC corpo Segura aí ó Raio de luz De amor Eita meu assessor Banda Mega Pop Show É Diz aí Aonde vai Áudio som 4.0 Calma Precisamos conversar Minha vida Deixa eu te explicar Vai Não seja boba Não há quem rouba Essa aqui vale Paulinha Para Pedrinho Com muito amor e carinho E daqui a pouquinho É quebrando cama Para Pedrinho O nosso amor É bem maior A qualquer Homem do ponte E a rainha do rei E a rainha do rei Que és meu céu Meu lindo O ar É como as estrelas Brilhando O universo Do amor Oh meu te amo Cê ama Oh meu te amo Cê ama Oh meu te amo Cê ama Meu amor Eita presidente Do passinho E o presidente do passinho E o presidente do passinho Será amor Ou noite escura Ninguém sabe né Marlon Ninguém sabe de nada Ninguém sabe amor Ninguém sabe O que o amanhã Nos reserva E o João Paulo Pra você amor Ah João Paulo Quero abrir todas as portas Da minha alma Quero amor Hoje segunda-feira Tem saudade marcante Piscina, pedra, subpedra Águas lindas Passagem Mariana Esse amor Que é tão grande Que não cabe no meu peito Quero você Quero você Quem sabe amanhã Ato Júlia Cai a noite É madrugada Estou sozinho Sem amor Sem teu carinho Fora meu assessor Só me desespero Quando o abraço Travissado Eu tô no áudio Eu tô no áudio Amor Mas é o DJ Daniel Percão que eu amo Todinha Pode ser Se eu ficar aqui sozinho Eu vou enlouquecer Sonho se do calor Dos seus beijos Mas eu corro e não te vejo E aí Tampira Que desejo Se eu ficar aqui sozinho Sem amar O meu parceiro Tel Películas Também tá aí Bratel DJ Felipe Absoluto Charmino Mano Modos Tá aí Cai a noite É madrugada Estou sozinho Sem amor Sem teu carinho Não consigo Nem dormir Desespero Quando o abraço Travesseiro Me deparo Com seu cheiro Intregnado em mim Eu perco o som Me chamo Seu nome Mas você não me responde Se eu ficar aqui sozinho Eu vou enlouquecer Sonho se do calor Dos seus beijos Mas eu corro e não te vejo Eu te quero E te desejo É só você Que eu sei amar Eu perco o som Me chamo Seu nome Mas você não me responde Se eu ficar aqui sozinho Se minha vida é errada Fala assim pra quem se mete na tua vida Ninguém tem nada com isso Exatamente Ninguém tem nada a ver Meu irmão Eu posso fazer o que quer Valeu meu parceiro Eu posso dizer o que quer Calor E ninguém manda em mim Não vai ser você Já passei na sua vida Eita meu amigo Carlos Meu irmão De sua vida esqueci Quem quiser que fale de mim Tô nem aí Tô nem aí E aí Isabela E pra eles só tenho a dizer Dizer sim Se eu quiser DJ Semir Homem do pancador Eu bebo Minha liberdade Tá aí Tá aí Não devo nada a ninguém Segura Sei que posso te perder de vez Tô com medo Mas criei coragem Vim aqui te perguntar Daniel Pressão Não preciso mais do seu talvez E aí Giro Pitbull Você também A Bruna Ao lado Minha irmã Bora Pitbull Só me responda Quando eu terminar Eu vou falar Tento de não chorar E agora JP Escuta agora E agora 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 E o Daniel Família Segura Balde Amo Daniel Agora Daniel Agora Agora Com a força da paixão Que faz gritar o coração Que chora O meu corpo te procura E meu desejo Que é você E agora E agora Agora Eu não tenho Outra saída Tô te dando A minha vida Então deva O seu amor Agora Agora Pensa em tudo O que foi bom Eu te peço Coração Vim fora Te prometo E te faço Meu eterno amor Agora Agora Eu não sei O que foi bom Eu te peço O que foi bom Deixa eu repirar Eu não sei Por onde começar E meu diário O tempo não quer passar O que é mais louco A dor que sinto Por você Me atinge o corpo Todo Não consigo Não sei E aí Semir Estou sofrendo Por você Muito por você E o que é? Eu sei Diz Que nunca mais Vou conseguir Te esquecer E eu Eu juro Eu juro Nunca mais Vou me apaixonar Me iludir Amor Estou sofrendo Por você Eu sei Eu sei Que nunca mais Vou conseguir Te esquecer Morena Boba Fica bem Com de você Amor é bom demais Me satisfaz Você me atrai Bate na salva de novo Assim você se vai Você passa e me vê Vige não me olhar Não me querer Pra acreditar Piscina, pedra Sobe pedra Hoje eu pedi Vai meu parceiro Tonho Acordou Rodrigo Olha o sono bacana Naquela caçada Né meu irmão Louco, louco, louco Estou Para te possuir Pra ter você aqui Pra te dizer Eu só quero ter o seu amor E aí meu amigo Arthur Júnior Eu só quero acordar Com a certeza que você Está comigo Aude o som 4.0 E aí meu presidente Quando você chega Numa festa E ouve o som Do rubi Ele é o todo Poderoso Tocando pra mim Pra ti E agora E agora O corpo todo Estremece com vontade Suzy rock noido Pra Suzy E a moçada Amassada no salão Até parcer Vem meu parceiro O Alephi Com o som do rubi Com o som do rubi Com o som do rubi Rubi, rubi Rubi, rubi Tocando pra mim E pra ti Pedrinho Para Pedrinho Bonzinha Amiga Paulinha Também Amiga Josi Está aí com a gente Fugindo só de bom Voltando pra mim E pra ti Eita, Moisés Como é que é? Esse é o som do Todo poderoso É lindo, é belo É todo gostoso E você jamais Vai encontrar outro igual Te cantar Na canção Te cumprir De paixão O seu comandante Ei, cumpade Se liga que o paine do comandante DJ Daniel Pressão Está no aço Aqui no 4.0 Fora Caipira Palpitar De emoção Que se algum dia O sonho acabar Eu te prometo Te reconhecer Ser o melhor De tudo o que eu vivi Ser tudo aquilo Que esperei pra mim Então Eu voltei Eu voltei Mas agora Só pra ficar Porque Jamais Eu um momento Pude esquecer Bora, seu Fernando Eu vou te dar As estrelas todas do céu Por isso vai lhe tentar Amor Ah, teu sorriso é sempre O meu prazer E vai lhe tentar Amor Como é que é? Ah, cintilante E mais bela é o teu olhar Hum, só você tem um bom de iluminar Hum, com o sol e a mais bela luta Eita, presidente do passinho Vou levar flores brancas pra celebrar Grigo da mídia Esse teu amor é muita onda, né? Porque razão Coisas tão banais estragam o prazer E o nosso amor, vida? O nosso amor é lindo, é grande E o encanto Não imagina o amor Por que brigamos tanto Querida, a gente tem que se entender E agora? Eu sei que a gente nasceu um pro outro Mas o nosso amor está morrendo aos poucos Pois não foi de brigas Que o amor se fez Que o amor se fez Eita, presidente Que o amor se fez Deixa, deixa Deixa, deixa E deixa, deixa na batida Deixa na batida Se de você, impressão Deixa na batida Se de você, impressão Deixa na batida Aqui do Morena O seu comandante DJ Daniel Pressão Ao seu dispor O meu amigo DJ Júlio Pitbull Ele também é Bruna Da língua a gente O aniversário da Gira A explosão do amor Sofou uma bomba de Hiroshima Quando o seu corpo toca o meu assim Acende o meu estupim Nessa guerrilha de amor e paz Correr perigo é bom demais Pensa em mim Oh, my love Yes, yes, yes Pensa em mim Oh, my love Balucão! Yes, yes, yes Eu venho das cordeiras Atravessando os pantanás Armado de muito carinho Meu parceiro Carlos Bora, Carlos E as sons de rock doido Você é fogo, eu sou paixão Segura No estupim Pensa em mim Oh, my love Yes, yes, yes Bora, Carlos Cadê o copo, Carlos? Você é linda Do Cetir No namor Você é linda Ato Júnior O seu comandante DJ Daniel Pressão Ao seu dispor Ontem tive Tanta sorte E a malvada E a malvada da morte Andou perto de mim Aniversário da Gila Eu no meu carro Dei bobeira Alô, minha amiga Morena Quase leva o fim Eu no meu carro Dei bobeira Numa brincadeira Quase leva o fim Andava toda Velocidade Pra superar a saudade Que andava junto Que andava junto a mim Essa saudade Era de rosa Coisa mais linda Do meu jardim Essa saudade Era de rosa Coisa mais linda Do meu jardim Bora pra piscina Suzy Mais tarde Eu também sou Filho do divino E aí Por ser menino Bora Suzy Deus me perdoou Compreendi Que estava errado Que não se deve morrer Por amor Viva e espera em vão Alguém que eu quero tanto Que fugiu de mim Um dia de verão Grande a tristeza Que de noite Me acompanha Sozinha na cama Nesse quarto tão vazio Pensamentos Lindos momentos Lava o vento Sussurra seu nome Preciso encontrar de uma vez Com esse homem Se alguém souber Que diga para mim Onde ele se esconde Viva e espera em vão Alguém que eu quero tanto Que fugiu de mim Que fugiu de mim Um dia de verão Grande a tristeza Grande a tristeza Que de noite Me acompanha Sozinha na cama Nesse quarto tão vazio Uma saudade Daqui a pouquinho Parceria Parceria assim na piscina Pera sob pedra Parceria assim Todo o amor Que eu tinha Na vida Eu te dei E até meu modo De vida Eu modifiquei Parceria assim na piscina Parceria no pitbull Equipe G1 E aí Tampinha Viva e sumiram aos pouquinhos O meu maior sol Bora Tampinha O malo das fronteiras Amiga Duda Bora Duda Que me respeite E me amas Como eu sempre quis E posso até lhe dizer Que eu estou mais feliz Que não vou procurar mais você Perigo da mídia Aniversário da Gila Lessa Seis e vinte da manhã Adeus, adeus Meu antigo amor Não preciso mais de você Adeus, adeus, adeus Adeus, meu antigo amor Bora Grigo da mídia Daniel Eu te amei de verdade Mas tive defeitos E não tenho Viu parceiro? Olha, filho De culpar só você Olha o coroné Pra lá e pra cá, coroné Por toda a infelicidade Que trago no peito São os meus defeitos Que me fazem sofrer Novamente estou aqui No meu mundo sem amor E aí? Novamente meus defeitos As defesas aí Me jogaram nessa dor Baralão E a tal felicidade Pouco tempo me durou E aí, barlão Como sempre a saudade Foi tudo o que restou Daniel Versão Égua O que é que tu quer? Não quero o seu dinheiro Betoia Não quero o seu ouro O que é que tu quer? Só desejo amor sincero Só quero você E o teu beijo O seu beijo Quero só pra mim Vamos ser dois amados Vamos ser o Fernando Vamos junto dizer DJ Daniel Pressão Let's go É o amor É no máximo, brother Tristeza e saudade Não vai existir E aí, topino Pra viver este amor tão louco E tem que ser você Tem beijo e me aperte Quero o teu calor Sequência do seu Fernando Seu Fernando O bombozeiro 4.0 Isso que é É o pressão DJ Daniel Oi Oi Ei É o amor Ei Baby Não, não, não Não quero mais saber de você Lá vai o fogo Todo amor que eu sentia por você acabou E aí? Agora eu quero ser livre E sair por aí Bora meu presidente Ei Cansei de viver prisioneiro Do seu coração Foi com o tempo que eu vim descobrir Que você nunca me amou Dizia estar apaixonado E no fundo Rodrigo Dorme na calçada Me enganou Me enganou Me enganou Oh, 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 oh Não, não, não Não quero mais saber de você E aí, Isabela Como é que é? Pode procurar outro alguém Que eu estou indo também Um dia você vai se arrepender do que fez Te liga que hoje tem piscina Pedra sobre pedra Aí será muito tarde Meu bem Pode escrever Pode escrever Pode escrever Pode escrever Pode escrever E o meu parceiro Carlos Carlos, Carlos Bora, Carlos É tão lindo o amor Que a gente faz É Parece Que o mundo foi feito E o mal das fronteiras E eu Fico sem te ver Me bate Uma saudade Um vazio Sem você Vai Viver sem você Eu já não consigo mais E você sem mim Também não vive jamais É amor sem fim Entre você e eu Essa coisa mais linda Que me aconteceu É amor sem fim Entre você e eu Só resta agora amor Agradecer a Deus Saudade! É Daniel Pração Porra! Vila de meu coração Luzes de amor Só pra gente lembrar Os velhos tempos Do cantinho da saudade Toda minha sonha Ainda conseguia tocar Na época do cantinho da saudade É amor ainda Primeira vez eu vim aqui Na época de pandemia Dois mil e vinte Também se foi Me trazendo alegria Você chegou E aí Valzinha Não sou do mar Bora Paulinha Sabes por quê? Bora Pedrinho E não me faz E a Tia Zona Tenho você Toda a ternura Que eu procurei Só a seu lado Pitbull Eu encontrei Eu encontrei Ele é a Bruna Fique comigo Até que eu vim O Pitbull também Equipe G1 Não é Pitbull? Esse bicho não é irmão do Tabáculo Igualzinho do Tabáculo Tá dormindo Tá dormindo E aí meu amigo Calou Que morena Olha Meus olhos tristes Bora Carlos Não me deixe aqui Bora Gila Eu não vivo Sem você Pois eu sei Que vou sofrer Quem é Daniel? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Sem você Não existe Passageira Gila Lessa Quatro ponto zero Agora fechado Com o comandante DJ Daniel É opressão Sem carinho E sem amor Diz Pois eu sou Traz este verso Largue tudo E vem pra mim Pra viver Até o fim A minha vida Você não pode imaginar O quanto eu te amo Saudade e impressão Do Morena Bar Se você for Até Recebi Não esqueça Da esteira Do chapéu Olha o chapéu marrom Pois as praias E o sol De Recife E aí Pedrinho Como é que é? Mas parecem O que é Pedrinho? Coisas lá do céu Quando você for Até Recife Bora Moisés Não esqueça Dos livros de cordel O homem que faz Acontece no cenário Do cenário Como é que é o nome dele Daniel? Esse efe Quem é? Quem é? Quem é? Mas parece Coisa lá do céu Pois é Smix O homem das imagens Do 4.0 Em toda cidade Bora Levin Quanta liberdade Pra cima Meu parceiro Alevin Tá aqui comigo Como tem moça No imbatível E a velha olinda Que coisa mais linda Como tem moça Como tem moça Quando você for Comprou Até Recife Não esqueça Das teiras E do chapéu Pois as praias E o sol De Recife Agora é assim, viu? Aniversário da Gila! Aí! Não tem homem pra dançar Dança mulher com mulher Mais tarde joga num bicho Que vai dar jacaré Será, Pitbull? É, Bruna! E aí! Bora, Pitbull! Bora, Bruna! Não tem homem Al de lá Ci sei tu Per me Per me Soldado Per me Al Del mar É più profondo Ci sei tu Al de lá DJ Júnior Pitbull Bruna E esse set Você pode ouvir amanhã O canal IAMI Que você vê no YouTube E também através De dois sites Pelo de Pará Pelo de Pará Sei tu Per me Lá 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 Ceder de Aparelhagens Lá 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 E aí, Moisés Al de lá Del bene Più precioso Ci sei tu Al de lá Del sonho Più ambicioso Ci sei tu Al de lá Delle cose Più belle Al de lá Delle Estelle Ci sei tu Parceiro Malo Das Broteiras Ci sei tu Dos mercenários No telão Per me Per me Para meu parceiro O balão Ei, DJ Daniel Arrebenta Dá-lhe Daniel Pressão Saudade Saudade Maraguinhos É do Júnior Quem é Me sei Pra onde olham Teus olhos Eu não sei Bora, meu filho Só sei Só sei Só sei Só sei Que te queria Menos Uma vez Irmão Irmão gêmeo Irmão gêmeo Do tabaco Seu olhar Tão diferente Não me vê Um pouquinho assim E o que? Sua origem Oriente Não vê Que eu estou Afim O seu jeito De falar Nem fiz Tanta ternura Eu queria Te abraçar E sentir Essa doçura Nisse 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 Pra onde olham Teus olhos Eu não sei Presidente do passinho Eita do Júnior Só sei Só sei Só sei Só sei Que te queria Também Uma vez É o aniversário Da Girola Nessa Hoje vai ser Assim da piscina Pedeu sobre pedra Daqui a pouquinho Diga só pra mim Diga só pra mim Por que será Que a gente Não se entende A gente Fica longe Não aprende Um momento De saudade Se quiser voltar Diga só pra mim Diga só pra mim Por que é tudo Pra gente Daí não E a nossa reta final Alguma coisa A gente faz assim Pra você Será que não Podemos conversar E eu O que houve Com a gente Só queria te entender Te queria novamente Não quero te esquecer Nosso amor é muito louco Não vive sem louco Temos tanto pra viver Ei, mano Não vale a pena DJ Daniel O que é opressão O amor é vacilada Não vale a pena A vida sem nós dois Não vale nada Não vale a pena, né? Não vale a pena Amar o nosso amor vacilada Não vale a pena Não vale a pena A vida sem nós dois Não vale nada Por causa de você Eu descobri que eu Podia ser feliz Contigo eu aprendi Que quando a gente quer Amar pode dar certo Por causa Por causa De você Eu divido Por dois A dor e o prazer Reta final São leis E as emoções Trocando sensações Vergonhas E desejos Por causa Toia Meu parceiro Carlos Tá na BR Por causa De você Eu não Eu já busquei Estourou o pneu Amor Eu desculpe Tá lá no posto E gosto tanto De você Quando eu gosto De mim Coragem do Pitbull Vida, vida Virou, a roda Tirou e você Chegou na minha vida A linha Do destino A gente traça Por teu amor Não há o que eu não faça Vida, vida Virou, a roda Tirou e você Chegou na minha vida Meu bem Eu só queria te dizer Que eu não me arrependi De amar você Parecia um sonho A gente fica junto Andar a pé na chuva Sucesso a tal Universidade da Gira Lessa Sem medo de amar E claro, bebê, já a gente vai agradecendo Lembra A todos que curtiram De tudo que viveu Desse festão, meu irmão Das tardes de domingo Da mágica no olhar Aceitar que tudo se perdeu Amor não dá Ouvir meu coração Pedindo pra você Vai passando o tempo E eu não sei me controlar Mandar Mandar Ficar se você não dá Mandar Como um anjo Bora, minha adiante Repleto de ternura E de paixão Oh, 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 oh Como um anjo Ente a zona O meu parceiro Bobô Bora, Bobô E toda a galera Tá aí com a gente Tá aí com a gente, meu irmão Você desabrochando No meu Clarreta final Diz Lindo a menina Com olhar inocente Malícia Desejo e tentação Júnior Pitbull Que pobre de amor E ele é Bruno Não, não, não Vencendo a solitão Aquilo imbatível Só você Imbatível Audiosom 4.0 Ai, 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 ai Anjos A luz nos conta Me acordando Eita, Carlos Não vai embora Estou te amando Por favor Não me deixe só Ai, 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 ai Anjos Não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo um sonho E sermos nós Você e eu Ouça esta canção Te peço Amor Pra não chorar Alô, Gila Alessa Reta final Gila Distante Bem distante E aí, Marzília Bora, Morena Muito obrigado a você Minha amiga Rose Sempre Pena receptividade Aqui do Morena Bar Sem motivos E não quer parar Oh, oh, oh E aí, Pézão Eu queria ter asas Pra voar pra bem longe daqui Alô, Alambé E você, minha amiga Kaká E aí, Alambé Você me chama de bandido São coisas que não vou resistir É da vida, Rima Audio som Tradição e história Bora, meu parceiro, Aluplei 4.0 Por quê? Brotam raios quando luas Num sorriso cativante Encurtando mais distante Espindo a ninfa mais lua Meu parceiro, anda, filho Lá do Lázes Bar No entanto, és tão bela Quanto fera criatura Tens garras de carcara Corpo de fruta madura Olhos de serpente És todo mal na semente Seja o que desejo em mim brotar És a sede mais ardente Que se fez O jardim Ele está na área Ele está na área Ato Júnior Sabe, sou eu Mas ninguém M ao lado Dessa vossa excelência És o mal O Neto Júnior O nosso amigo Andarilho Sabe, sou eu Esse aí Ele só tem dois sonhos No coração dele Rubizão Impatível E eu falo em nome dele Toia do Passinho O presidente 4.0 Para, meu presidente No entanto, és tão bela Quanto fera criatura Tens garras de carcara Corpo de fruta madura Reta final, galera! Não chore Não pense Eu estou Já tava com a pulseira, miserável Não quer sair Eita, meu assessor Hoje eu sei O que ontem passei Longe sem te ver Só agora eu fui Compreender O que? Que sem você Sou Finalmente Veja que a saudade Superou toda a maldade Vem comigo ser feliz Valeu, gente! Reta final de Inalessa! E pra começar Ele até em piscina pedra Eu sou de pedra hoje Eu já terminei Bora, meu parceiro! A do Ju De tristeza e agonia Dessa vida que passei Reta final de Inalessa! Reta final, Brasão! Reta final, Brasão! Reta final, Brasão! Vale, Daniel Brasão! Sinto que você Sinto que você me ama Mas tem medo de assumir Toda noite em minha cama Eu começo a refletir Se você gosta mesmo de mim Se você gosta mesmo de mim Amor Ou se tem outro em teu lugar Me sinta meu vizinho Por favor Que eu estou a lhe esperar E aí? E aí? E aí? Reta final, Daniel! Reta final, Daniel! Muito obrigado a todos Que curtiram O aniversário Da minha minha Gila Lessa Valeu, gente! E a gente, claro Vai detonando A nossa As últimas Aqui O Bom é na Bó! Sinto que você me ama Mas tem medo de assumir Toda noite em minha cama Eu começo a refletir Se você gosta mesmo de mim Amor Ou se tem outro em teu lugar Decida meu vizinho Por favor Que eu estou a lhe esperar Miguel de Bó! Vê queijo em ti A paz que eu perdi Ó, olha-me Pra mim poder sorrir Sei que só Com teus carinhos Posso esquecer O que eu sofri É, Miguel, pé na bunda Vamos lá, meu batido Descobri Que tu nasceu pra mim Só a ti Eu quero ver e ouvir E aí, Rosi? Desta vez Vou ser feliz Ouça-me Minha Nathalie Toma-te, meu irmão Eita sequência Bora, meu presidente Não me faça Não me faças mais sofrer Vou nem dormir Vou só tragar de roupa Resgatar Só vivo pra te querer Não te esqueças mais de mim Desculpe Vem Vem Minha Nathalie Meu amigo Valeu, Gil Alessa Tamo junto Valeu, gente Obrigado, meu Deus Sexta, sábado, domingo Ainda tem hoje Piscina, pedra, sobe pedra Em Aguasunidas Começa desta manhã Vai até 21 horas da noite E é sopa grátis pra galera Você paga somente 5 reais Tira gostos à venda Cerveja gelada E aquela sopa E o pano de piscina liberado Daniel Massão Massão, Daniel Vamos lá DJs Danilo e Daniel E agora Pra comandar o show Novo áudio Som 4.0 A aparelhagem sensação do momento Está aqui Embatível áudio som 4.0 E a mega aeronave com nova roupagem, né meu parceiro Tonha A mega aeronave A mega aeronave É Natal de volta É Natal de volta É Natal de volta A infectionscon Para comandar o dia Aoję N� Arran de volta É Natal de volta Obrigado.